Música 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 A gente se encontrou com a vez de querer Quando eu vim na caixa não lembro bem do que Não sei se foi à toa ou porque por a sorte Foi a primeira vez que vi o meu olhar Eu me lembro feito aquele meu sorriso E deixo somado quando foi embora Vai, deixa eu te contar Você me faz bem Quem te quer mais que eu Vai, deixa eu te mostrar Quero te levar Onde ninguém mais chegou Acho que o doceiro já me conquistou Parece até que a gente já se conhecia Agora que eu tenho que abrir o outro dia Novo que eu imaginei que fosse ser tão bom Sendo que eu volto no caminho igual Nosso amor é tão comigo diferente Vai, deixa eu te contar Você me faz bem Você me faz bem Ninguém te quer mais Ninguém te quer mais, Senhor Vai, deixa eu te mostrar Quero te mostrar Quero te levar Quero te levar Não é, mas... Não é, mas